Quando você ouve falar em Doterra, você fica cheio de dúvidas sobre que tipo de negócio que é esse? Então vem comigo aqui depois da vinheta, nós vamos tirar todas as suas dúvidas sobre esse assunto. Bom, eu vou explicar pra você o que é o nosso modelo de negócio dentro dessa empresa Doterra. A primeira coisa que eu quero dizer pra vocês, gente, é que a Doterra é uma empresa que foi fundada em 2008 nos Estados Unidos e ela já está há mais de 15 anos no mercado, atuando em mais de 120 mercados pelo mundo. Hoje ela conta com mais de 15 milhões de associados, entre consultores e clientes preferenciais. Agora, como que você pode usar a Doterra como meio de fazer negócio? Bom, vou explicar pra você. Isso aqui se chama marketing de relacionamento. O que que quer dizer isso? Quer dizer que eu, Ariadne, como eu usei esse óleo essencial, porque uma pessoa me apresentou, um amigo veio e me apresentou esse produto. Eu usei, eu gostei demais. O que que eu faço? Eu vou e compartilho com as pessoas do meu meio de relacionamento. Isso eu vou e compartilho com a minha mãe, com a minha tia, com o meu pai, com os meus irmãos e começo a mostrar pra eles, tá vendo esse produto aqui que eu usei? Eu adorei, eu usei ele durante a noite, tive uma noite de sono muito boa. Ou eu usei pra uma questão digestiva e melhorou. E aí essas pessoas querem também adquirir o produto. Nossa, verdade? Então eu quero usar, Ariadne. Como que eu faço pra adquirir? Eu, Ariadne, indico o caminho pra eles adquirirem o produto, que é direto da Doterra, direto da empresa. Ou seja, a gente faz um cadastro dessa pessoa, direto, vinculando elas direto à Doterra, através da minha indicação. E essa pessoa sempre vai fazer compras direto da Doterra. A Doterra vai entregar na casa dela e eu vou receber comissão por essa indicação. Eu gosto sempre de fazer um comparativo, mais ou menos, como se fosse um representante comercial. O que o representante comercial faz? Ele não pega o produto da empresa A, vai lá na empresa B, apresenta o produto dessa empresa pra essa, aí essa empresa fala, legal, gostei, quero comprar. Aí o que ele faz? Faz a ordem de pedido, faz o pedido e faz a venda. E o que ele recebe com isso? A comissão sobre essa venda que foi efetuada. É mais ou menos o que nós fazemos. A diferença entre nós e o representante comercial, é porque quando você faz alguém se cadastrar na Doterra, quando alguém se cadastra através da sua indicação, você não precisa toda vez estar efetivando essa venda como representante comercial. Mais ou menos, né? Mas você não precisa estar ali ativamente oferecendo. Por quê? A partir do momento que essa pessoa está cadastrada, sempre que ela quiser comprar um produto, ela vai entrar na conta dela. Entrar lá, vai digitar o site da Doterra, colocar o ID, a senha dela, ela vai entrar e vai fazer uma compra e o produto vai chegar na casa dela. Só que toda vez que isso acontecer, a Doterra vai identificar essa compra e a Doterra vai te comissionar por isso para o resto da vida. Entendeu? Então você não fica fazendo aquela venda ativa todos os meses. E quando eu disse que é mais ou menos não fazer a venda ativa, é porque é lógico que todos os meses a gente trabalha para ajudar esse cliente a usar novos produtos, para ajudar ele a conhecer produtos novos que estão chegando no mercado, para ajudar ele com os problemas dele do dia a dia, para ele colocar os óleos essenciais no dia a dia dele. E isso é um ato de venda. Isso é um ato constante de venda que nós, consultores de bem-estar, fazemos. Quando a gente faz treinamento de produto, treinamento de negócio, e isso é um ato de venda que nós estamos fazendo. Só que a gente não tem que fazer vendas, assim, cada vez que eu vou fazer, é ficar fazendo uma venda, né? Porque ela é contínua. A pessoa, depois que ela está cadastrada, sempre que ela comprar na conta dela, você vai estar sendo comissionada por isso. E isso é que vai formando essa renda residual. Porque com o passar dos anos, conforme você vai cadastrando pessoas, e essas pessoas que você cadastrou como consultores de bem-estar também cadastram outras pessoas, a sua rede, as pessoas que estão cadastradas com você, começam a aumentar. E todas, todas que estão ali cadastradas, a partir do momento que você começou o seu negócio, estão vinculadas à do Terra através da sua indicação. Então, sempre você está recebendo comissão de tudo isso que você vai construindo abaixo de você. Por isso que a gente fala de renda residual. Ah, Ariadne, mas então só quem chega primeiro que vai fazer dinheiro? Não, porque tem pessoas que às vezes chegam e elas constroem um pouquinho e depois param, não constroem mais. Mas elas continuam tendo rendimentos daquela rede delas. Por quê? Porque elas vão fazendo as compras delas todos os meses. E aí ela formou uma carteira de pessoas abaixo dela que continua comprando, que continua trabalhando. E aí ela continua recebendo. Não necessariamente ela precisa estar ali desenvolvendo. Por isso que ela acaba formando uma renda residual. Agora, se você quer crescer no negócio, se você quer galgar maiores níveis dentro do negócio, aí sim você vai continuar trabalhando, você vai continuar oferecendo para novos líderes, novos consultores de bem-estar, novas pessoas que queiram também, junto com você, desenvolver esse negócio. E também para novos clientes, que não querem desenvolver, mas querem consumir o produto. Entendeu que isso aqui funciona? Ele é um marketing de indicação? Na verdade, ele é muito parecido quando a gente indica um cabeleireiro, indica um dentista, só que você não é remunerado pelo cabeleireiro, pelo dentista que você indicou. Aqui na Adoterra não. Quando você indica ela para alguém, você é remunerado por isso. E aí? Não é legal a gente indicar um produto que funciona, um produto de excelente qualidade, 100% puro, que ajuda a vida das pessoas nos aspectos físicos e emocionais, e também pode ajudar no aspecto financeiro? Tirou as suas dúvidas a respeito desse assunto? Quer saber mais sobre isso? Tem vontade de desenvolver esse negócio com alguém que já sabe fazer ele? Você pode clicar no link abaixo, que você vai direto falar comigo no meu WhatsApp, e eu vou ter o maior prazer de te ensinar como desenvolver esse negócio junto comigo e com a minha equipe. Quer conhecer mais sobre mim, sobre a minha história? Você pode ir lá no meu Instagram, arroba Ariadne Esteves. Lá eu falo muito sobre produtos, falo sobre negócio, falo também sobre a minha vida, e você pode conhecer um pouco mais sobre mim. Beijos e até o nosso próximo vídeo. E aí Legenda Adriana Zanotto